O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Ele é o autor mais adaptado no teatro, na TV e nos cinemas brasileiros. O baiano lançou seu primeiro livro com 19 anos, era O País do Carnaval. Nos anos seguintes, publicou Cacau, Suor, Jubiabá e então Capitães de Areia de 1937. Apesar de ter sido publicada 80 anos atrás, essa obra ainda é atual. Na época também, nós tínhamos os reformatórios. Hoje nós temos as unidades sócio-educativas, quer dizer, a concepção é outra. Mas comparativamente, e o estudo permite isso, embora a gente tenha indicadores e uma concepção diferente, a gente percebe que hoje nós continuamos edificando capitães. Talvez não mais da areia, mas do asfalto, porque a situação dos meninos, o descaso, a dinâmica, as políticas efetivamente de concebê-los como prioridade absoluta, como diz a lei, ela de fato ainda não ocorre e isso passa também pela mudança de uma concepção da própria sociedade. O personagem principal é o Pedro Bala, líder dos Capitães de Areia. De certa forma, ele lembra o herói mítico Robin Hood, que tirava dos ricos para dar aos pobres. Mas a diferença é que, segundo a professora Araci, Pedro de Jorge Amado é muito mais real. Para você ser aceito e se tornar esse líder, você tem que ter esse olhar mais abrangente de acolhimento para os diferentes, para que você possa dialogar nas diferentes instâncias. Então, Pedro Bala era de uma inteligência e de uma perspicácia incrível. O relacionamento que ele tinha com o padre José Pedro, que fazia com que houvesse essa proteção e esse olhar específico, mostra muito do que a gente vê hoje. A necessidade da diversidade, a necessidade de você ser acolhedor, da liderança se fazer pela força, mas também pelo acolhimento, pelo afeto e pela diversidade. Então, eu acredito que esse personagem foi extremamente interessante, diferente de outras obras, porque era um personagem à margem do sistema na época. Dentro daquele contexto de tanta violência, de tanta dificuldade, como é que ele arquitetava e dava conta de estabelecer as diferentes relações com os diferentes personagens sem individualizá-los, quer dizer, sem perder a individualização, mas ao mesmo tempo vê-los como um coletivo e a importância desse coletivo. Então, analisar os ambientes, o próprio Brofenbrenner disse, se você quer mudar comportamento, mude os ambientes. E é o que um pouco a obra tenta mostrar. E a gente vê ainda hoje essa dificuldade de se mexer num contexto maior e querendo se personificar problemas, doenças ou comportamentos, como se fossem de responsabilidades individuais e isso não tivesse nada a ver com a dinâmica e com a qualidade das relações que se estabelecem na sociedade. Jorge Amado faleceu em 2001 e, além de ser um dos mais famosos escritores do país, deixou de legado uma das literaturas brasileiras mais traduzidas de todos os tempos. Legenda Adriana Zanotto